Tu não te importas que eu viva nesta agudir Ando de noite e pedi a seguir passos teus Tu não te importas que eu me vejo a vida a chorar Cansado de suplicar Que voltes aos braços meus Tu não te importas que eu passas noites sem som Nesta dor, nesta mandor a que tu me condenaste Tu não te importas nem sequer tens piedade É matar a saudade que nem o peito deixavas-te Tu não te importas Nesta alma que fui tu Mas queres te roer e amatando o sonho de Deus Não te importas que é verdade perdida em boca Esperando de boca em boca os beijos que eram só meus Tu não te importas que eu viva nesta agudir Tu não te importas que eu me vejo nesta agudir Tu não te importas que eu viva nesta agudir Tu não te importas que eu viva nesta agudir Vamos Maranhito Muito feliz Muito obrigada Muito obrigada